O acordo tem como objetivo intensificar o intercâmbio de cientistas, informações e material, bem como realizar projetos com instituições e de pesquisadores brasileiros nos programas de cooperação científica e tecnológica da União Europeia. As áreas de cooperação previstas no Acordo Brasil-Eratom incluem Tocamax, inclusive os grandes projetos da atual geração de tecnologia de energia de fusão magnética, teoria do plasma e física de plasma aplicada, políticas e planos de programas. Alternativas energéticas para o pós-2050. Um quilograma de energia de fusão poderá gerar o mesmo que 10 milhões de quilogramas de energia de... Com os comentários de que Brasil e Europa estão buscando de maneira muito intensa estreitar a cooperação em várias áreas do conhecimento, mas, sobretudo, no que se refere à possibilidade de desenvolver mecanismos ambientalmente saudáveis sobre a utilização da energia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.